Afinal, por onde anda Goten e Trunks nas histórias de Dragon Ball Super? Cadê os meninos Mestre Akira e Toyotaro? Pois é, muita gente deve estar se perguntando onde os moleques estão agora, né? Que a Terra está sendo atacada pelo exército do Moro no mangá de Dragon Ball Super. Porém, aqui nesse vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês por onde andam esses dois personagens, digamos que esquecidos pelos escritores e pelos roteiristas de Dragon Ball. Então, aumente a sua energia e só vai. Fala galera do canal do Xperience! Beleza, aqui quem falou é o Ramon, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É verdade que na época em Dragon Ball Z, todos ficamos, digamos que, espantados e surpresos, né? Com a evolução de Goten e Trunks no anime. De modo que eles até mesmo alcançaram a sonhada transformação do Goten em nível 3, ainda sendo garotinhos. Só que após essa passagem da saga Z, diretamente agora, né? A continuação do anime em Dragon Ball Super, os dois meninos simplesmente sumiram das histórias de toda a trama de Dragon Ball. Do qual, muita gente se questiona e pergunta, né? Onde realmente eles estão? Pois há grandes batalhas no planeta Terra, né? Acontecendo agora diretamente no mangá. E cadê eles, né? Para se juntarem também a essas lutas. Bom, a resposta eu vou mostrar para vocês agora. No último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, sendo até mais específico, o 56, apareceu à volta dos androides 17 e 18 na Batalha da Terra, juntamente com os Guerreiros E, enfrentando os capangas do Moro e do Sagan. Porém, como vocês sabem, né? Após a saga Cell, a número 18 acabou se casando com o Kuririnha, assim, né? Teve a sua filha e tudo mais. E depois teve lá a sua vida a dois, sua vida de casal com ele. Porém, o número 17 ficou em uma ilha rodeada de monstros e bichos, do qual ele ficou, né? Sendo, digamos, uma espécie de guarda florestal, cuidando de todos os animais e monstros contidos nessa ilha. Todo mundo viu lá no Torneio do Poder o número 17 ajudando o Universo 7 nas batalhas bem acirradas desse torneio entre universos. Só o que muita gente não sabe é que como ele era o líder ou dono, né? Praticamente, daquela ilha cuidando desses monstros, desses animais, que quando ele teve que sair pra lutar no Torneio, ele teve que botar lá dois candangos, né? Pra cuidar desses tais monstros. E essas duas pessoas não foram nada mais e nada menos que Goten e Tranks, meus consagrados. Isso mesmo. Fazendo lá o serviço do Android número 17 como, digamos, um guarda florestal. Só que os dois não contavam é que o número 17 havia esquecido de mencionar que lá habitava os Céus Juniores, né? No qual são um total de sete monstrinhos iguaizinhos àqueles criados pelo céu lá na saga de Dragon Ball Z na luta contra o Gohan. Porém, como o 17 vive nessa ilha sendo guarda florestal, ele acabou treinando eles e assim eles viraram, digamos, que os protetores dessa ilha do qual o 17 trabalha e vive por lá. Assim, Goten e Tranks tiveram um pouco de dificuldade no começo, né? Em manter esses minicéus domesticados. De modo que nessa edição especial aparece até os dois, né? Tomando uns porradão aí, uns tapão desses lazarentinhos filhos do céu. Além dessa trama toda se encaixar, é claro que vocês também notaram que o número 17 desde a saga Cell ficou bem mais forte do que antes. E o motivo disso tudo é que nessa ilha onde ele cuida dos seus monstros e bichos, ele provavelmente acabou treinando com esses sete céus juniores ao mesmo tempo, né? Aumentando assim a sua força e o seu nível de luta. E as teorias de como eles surgiram novamente após a morte do céu são praticamente inúmeras. Porém, não houve um veredito final do nosso Mestre Akira sobre tudo isso. Mas sim, apenas teorias dos fãs de como eles foram revividos ou trazidos novamente à tona nessa história de Dragon Ball Super. E bom, a primeira teoria delas é de que o número 17 conseguiu encontrar um núcleo no qual eles ainda não estavam vivos e assim regenerou todos eles. Não me perguntem o porquê disso tudo, né? Mas eu lembro muito bem que na época quando o Gohan atacou eles, não sobrou nenhuma poeirinha pra contar a história. É, realmente. E a segunda teoria é de que após o retorno do céu perfeito, né? Depois que ele explodiu lá no planeta do Senhor Kaiô e assim voltou para a Terra, né? Com o teletransporte. As células dos céus que morreram foram assim regeneradas. E então, sem querer querendo, ele acabou recriando os céus juniores novamente. Só que de tanto medo que eles ficaram do Gohan, né? Por ter destruído eles lá na época da saga de Dragon Ball Z, eles acabaram assim se espalhando pelo mundo. Só que como o 17 foi absorvido pelo céu, e lá dentro do seu corpo ele acabou adquirindo as memórias do antigo androide, né? Do céu lá quando ele estava morto. Assim ele conseguiu manter as suas memórias e então sabia aonde estava a localização de cada um deles, né? E aí ele capturou cada céu junior e levou pra sua ilha. O miserável é um gênio! Seria bom se o motivo fosse somente esse dos moleques não aparecerem mais nas histórias de Dragon Ball, correto? Sim! Errado, meu consagrado. O verdadeiro motivo pelo qual eles estão escondendo eles, né? Para não lutarem mais nas batalhas acabou sendo revelado uns tempos atrás por um site importante de animes que, segundo eles, o mestre Akira acabou tirando os dois das batalhas e das lutas pelo simples fato deles ainda serem crianças. E com isso o Akira acredita que esse fator poderia sim estar incentivando a violência contra as crianças. Ih, rapaz! Acho que a única esperança de nós virmos novamente essa dupla em ação seria praticamente só uma. Se o Akira e o Toyotaro usassem o timeskip, né? Pra deixar eles adolescentes e aí sim eles poderiam lutar novamente contra os inimigos em Dragon Ball. O pior de tudo é que agora, né? Agora bem recente, eles tiveram uma grande brecha pra poder incluir esses dois na Saga Mu. Que foi nesse tempo de dois meses que se passaram, né? Entre o Moro e os guerreiros Z, que foi aquela trégua lá acordada entre eles. Só nesse tempinho aí, o Akira e o Toyotaro já poderiam ter incluído os moleques já bem grandes, já bem crescidos, nesse novo enredo de Dragon Ball Super, né? No mangá contra o vilão Mu. O qual eles jogariam os dois lá, poderia jogar lá na Saga do Tempo, né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Gohan lá na Saga Cell, na Saga do Z. E aí sim, eles já saíram de lá totalmente crescidos. Mas o que eu acho mais engraçado é que o Caos voltou agora num mangá de Dragon Ball Super, juntamente com os outros guerreiros Z que estavam praticamente sumidos. Como é o caso do Yantia e também do Tenshinhan. Porém, o Caos para eles é o quê? Adulto? Pô, tá de sacanagem, né? Pra mim, ele é ainda mais criança que Goten e Trunks juntos. Mesmo o Caos aparecendo pela primeira vez em Dragon Ball já há um bom tempo, né? Lá no Dragon Ball clássico contra a Patrulha Vermelha, a Red Ribbon. Enfim, rapaziada, acho que somente com o Time Skip ocorrendo para eles em Dragon Ball para então assim eles poderem aparecer novamente nas histórias do anime e também do mangá. Que infelizmente, quem manda são os roteiristas e também os escritores. E se você gostou de saber por onde anda a dupla Sayajin mais esquecida de Dragon Ball se inscreve aqui no canal se for novo por aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, que por agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos! Valeu! Falou e fui!